Ale, ale, calunga, ale, ale, calunga, ale, ale, calunga, muzunga, muzunga, ê! Ale, ale, calunga, ale, ale, calunga, ale, ale, calunga, muzunga, ê! Olha, nega Guiomar, como parece uma onda, Vai e vem, torna a voltar, com aquelas ancas redondas, Que cadência no andar, que olhar de sunga, monga, Faz que dá, mas não dá, a essa nega Guiomar, Faz que dá, mas não dá, a essa nega Guiomar, Ale, ale, calunga, ale, ale, calunga, ale, ale, calunga, muzunga, muzunga, ê! Ale, ale, calunga, ale, ale, calunga, ale, ale, calunga, muzunga, muzunga, ê! Dizem que ela guia o mar, seus segredos e mirongas, Que é capaz de enfeitiçar, quando samba e quando jonga, Que seu guia é tutelar, é vovó Maria Conga, É vovó Maria Conga, num gonga, num iraja, a essa nega Guiomar, Num gonga, num iraja, a essa nega Guiomar, Ale, 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 calunga, ale, ale, calunga, muzunga, muzunga, ê! Ale, ale, calunga, ale, ale, calunga, ale, ale, calunga, mozunga, muzunga, ê! Ale, ale, calunga, ale, calunga,робií! Obrigado.